Gravando, gravando. Ai, onde é que eu tô? Pamonha! Ah, mas botou. Sei lá. Vamos andar, né? Oi, quem é você? Eu sou um creeper. Não, não é não. Vou tomar por só que eu sei. Olha, um carro. Nossa, mas ele tá abandonado. Parece ser velho. E tem um tênis novinho nele. Olha ali. Parece ser velho. Ah, enfim. Vamos continuar. Vamos embora. Não, também se tem um lugar abandonado aí. Olha aqui. É um brinquedo velho. Largado há anos. Olha, Davi. Olha, Davi. Olha, Davi. Ah, Davi. Ah, sei lá. Que caixa é essa? Eu sou um creeper. Vamos dar um aqui. O meu ursinho. Peraí. Peraí. O que que tá acontecendo? Tá, vamos gravar. Tô gravando. Ah. Meu Deus. Parece que a gente volta pro mesmo lugar. E a minha garfinha de água que eu trouxe tá vazia. Tava cheia. Nem me viu uma água. Olha aqui. O que que aconteceu? Ah, um lugar abandonado. Como é que a gente vai ficar aqui? Não. Tô perdida. Ui. Onde é que tá... Ah, serão meus amigos, hein? Será que a gente tira ele dali? Onde é que será que eu tô? Ah, não. Por que você tá repetindo três vezes? Onde é que será que eu tô? Olha, Davi. Miguel, fala. Oi. Davi. O que que cês tão fazendo aqui? Cabeça baixa.